E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship, jogando novamente com o porta-aviões Langley. E vocês vão ver me jogar assim muitas vezes com esse porta-aviões, pois eu vou ter que jogar várias vezes, acumular várias experiências para poder comprar o próximo porta-aviões. Então não tem jeito, eu vou ter que ficar jogando bastante para acumular os pontos de experiências, que são aquelas estrelas brancas. E estamos jogando aqui agora no mapa Solomon Island. Vou te falar que ultimamente eu não tenho jogado tanto o World of Warship, pois enche o saco você ficar jogando inúmeras vezes para acumular pouca experiência. Então eu não sei, eu vou te falar que eu já estou assim quase enjoado desse jogo. Então não sei se eu realmente vou continuar com a jogabilidade, mas voltando ao vídeo. É o de praxe, a primeira coisa é você sair com o Golf Hawk, que é o número 1, que são umas aeronaves mais rápidas. E você faz o reconhecimento, então é bom principalmente nesse meio, onde tem entre essas duas ilhas, é onde todo mundo vai tentar vir. Então é bom você fazer o reconhecimento, ver o que tem. Principalmente localizar onde fica o porta-aviões, para o pessoal sentar o tiro nele. Aí vocês viram que eu já estou tomando vários, vários, inúmeros tiros. Então eu vou tentar ir lá no outro canto, para ver se tem algum espertalhão tentando ir pelos cantos. Então eu já consegui localizar aqui um battleship. Então eu já consegui assim, uns 5 esporas, 6 esporas agora, com mais um. Então são algumas coisas que vale a pena. Deixa eu soltar uma bombinha aqui. Ah não, eu fiz besteira de acelerar o avião. Então não deu certo, deixa eu recuar aqui, deixa eu botar lá atrás. Mas assim, o porta-aviões tem mais chance de sobreviver, né? Então deixa eu ficar um pouco afastado. Aí novamente, novamente não. Eu peguei o torpedeiro agora para... Eu podia pegar o Golf Hawk para fazer o reconhecimento, mas... Eu decidi pegar o torpedeiro, que é o VT4M. Então vamos ver se eu tenho... Ah, alguém está pedindo ajuda, mas que se dane. Eu estou colocando para o pessoal recuar, né? Mas acho que o pessoal também não está escutando aqui a comunicação, né? Então por enquanto a gente ainda está empatado. Quem vai ser o meu alvo? Oh, tem um cruzador, mas acho que eu vou escolher o Battleship, né? Não, vamos tentar esse cruzador, né? Aí ele vai ficar de frente. Acho que vai ficar um pouco difícil, vamos lá. Ah, acho que não vai dar certo. Porque ele invadiu aquela área fosca, né? Onde o torpedeiro dele não se ativa, né? Então já era. Eu vou focar nesse Battleship. Vamos ver se acerta. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Ah, que bosta, mano! Ah, mano, não deu certo. Então deixa eu fazer aqui uma meia volta. Pô, eu tô gostando, tô... É, já era, é o... Deixa eu ver. Eu vou pegar o número 1. O Golf Hawk. 2, 4, 6. Então vou conseguir dar 3 tiros, né? Então foi bom, né? Esperar carregar todas as aeronaves. Ah, vamos lá. Quem é que eu vou escolher? Nossa, eu não consegui acertar nenhum, gente. Vou escolher aquele é o Battleship. Se bem que esse Golf Hawk no Battleship, assim, o dano vai ser bem pequeno. Não vai fazer nem cócega, né? Nós estamos sob ataque. Aí vocês podem ver que meu companheiro, ele tá tentando usar o torpedeiro, né? Que é bem mais efetivo. Aí vamos lá, vou tentar usar o Golf Hawk. E lá vamos nós. Que beleza! Acertei 7 perfurantes e 2 não perfurantes, né? Mas é aí que tá. Nossa, eu perdi muito sangue. Gente! Porra, eu consegui só um. Caramba! Acabei escolhendo aqui o torpedo, né? Pra tentar matar eles. A gente tá na frente. Vocês podem ver que tá... Ah, agora também tá empatado. Tive que falar, né? Olha o suicídio aí. O cara tá sozinho, né? Deixa eu ajudar aqui o meu colega. Eu vou focar nesse Battleship. Oh, o cara tá com pouca vida. Então, vamos ver, né? Se eu consigo acertar, né? Com o torpedo. Ah, só assim pro cantinho. Vamos lá. Vamos, vamos. Será que acertei? Será que acertei? Vamos, vamos. Que beleza! Consegui matar! Nossa, mano. É a primeira vez. Eu não sei. Eu acho que... Eu consegui acertar várias embarcações. Mas a ponto de matar, né? Mas a ponto de matar, porra, esse foi um tiro, assim, bem dado, né? Que legal! Eu adoro quando acertar o torpedo, né? Realmente eu tô melhorando, assim, um pouco a minha... Me apontaria, né? É, eu tô com vida... É, eu não esperava. Eu já tava com... Com... Energia bem baixa. Eu vou... Eu gostei desse torpedo, então vou pegar o torpedo de novo. Nossa, onde que eu tô? Tava tentando sair aqui do mapa. Deixa eu voltar aqui. Por enquanto, a gente ainda tá na frente. 451 contra 361 pontos. É, agora tamo... Tamo empatado. O nosso inimigo tá um pouco na frente. Mas deixa eu focar naquele battleship. Eu tô colocando pro pessoal recuar, né? Mas os bestalhão aí, pra continuar atacando aí. Ó, tem uns 3... 3... 3... 4... 4 navios, então... Não vale a pena. Ah, é bom você fazer essa comunicação dentro do mapa? O meu alvo vai ser... O battleship. Ó, tem um cruzador aqui. Então, eu vou fazer aqui uma curva aqui e... Focar no battleship. Ah, vamos lá. Que beleza, vamos lá, vamos lá. Aí, consegui acertar um. Que beleza. É, realmente acertar dois é bem difícil. Ainda mais eu fui assim, bem no meio, onde tinha 3 embarcações. Aí é bem difícil a aeronave, ele sobreviver, né? Então... Bom, já era. Acho que eu vou lá, naquele cantinho, assim. Fugiu um pouco dessas embarcações que estão vindo aqui. Gente, estamos perdendo. Tá 6x5. Aí peguei aqui o Golf Hawk, né? Pra... Pra acelerar um pouco. Tem uns dois perdidos, é lá na parte superior do mapa? O que os caras estão fazendo lá, mano? Eu não entendo. Nossa, se tem fumaça é porque tem um destroyer, né? Mas cadê eles? Meu, 3 assim, junto aí, não dá, né? O avião, ele não consegue sobreviver. Mas beleza, deixa eu atacar com o Golf Hawk. Bem assim, bem na cabecinha dele. Que beleza! Que beleza! Oh, tem um... Porta-aviões. É, eu sabia que não ia sobreviver, né? Mas beleza. Eu preciso de apoio. Aí peguei o torpedo, né? Novamente pra tentar acertar eles. Eu coloquei, né? Os caras não estavam... Eu coloquei... Sabe aqueles dois caras que estão em cima? Eu coloquei duas bichas, né? Frangos inúteis. Não, mas... Porque, ó... Pô, os caras estão lá em cima, dois. Não tem nenhum navio. E os caras, pô, nem pra... Nem pra tentar invadir, né? A área do inimigo. Então, gente, mas... Eu tô xingando os caras direto. É, dois bichas mesmo. Nossa, eu tô... Eu tô revoltado, gente. Eu tô xingando direto. Os caras têm que avançar pelo menos, porque toda a embarcação inimiga tá aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá. Bem aqui. Será que vai dois? Dois, 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 dois. Não! Ah, pelo menos pegou um. Consegui derrubar uma aeronave, pois alguém tentou se aproximar por aqui, né? Então, conseguimos destruir. Eu tô xingando direto. Meu, os caras não invadem, meu. Vai lá, pô. Aí peguei aqui um bombardeiro, né? Vamos ver se essa... Se esse negócio... Se essa porra aqui é útil, né? Se bem que com cruzador... Eu não sei se eu vou conseguir acertar. Era mais preferível usar um... Contra um battleship. Vai nesse aqui. Vamos lá. Caramba, vamos lá, vamos lá. Aê! Consegui acertar dois. Que beleza. Que beleza. É, mas não deu pra fazer um... Novamente. Ó, consegui derrubar três. Três aeronaves. Caramba. Tomei duas torpedadas, né? É, acho que não vou sobreviver, não. Vou tentar derrubar esse aqui com... Vamos lá. Putz, pegou pelo menos a terceira, né? O cantinho, né? Do... Do inimigo. Esse aqui vai, esse aqui vem. Bem na cabecinha. Vamos lá, vamos lá. Que beleza. Quatro, mano. Não, mano. Eu tô morrendo aqui. É, acho que a gente vai perder, ó. E vai perder. É, morri. Mas ainda tem, assim... Três minutos pra... Vamos ver se eu consigo acertar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse vai, esse vai. É, acabei morrendo. Vamos lá. Deixa eu escrever. Acho que a gente vai perder, né? Não sei. Ó, tá cinco... Não, tá três contra cinco, né? Então a gente tá em menor desvantagem. Mas aqui os... Os dois bichas, né? Eles conseguiram... Capturar um pouco antes. Então talvez, acho que por conta disso, a gente ganha. É uma coisa bem maluca, né? Mas... Vamos lá, vamos lá. Qual que eu veredito? Olho no lance. Oh, ganhamos! Que beleza! Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Obrigado.